Sabia que o Mick Jack também era contador? Os contadores são todos milionários. E cara, você é contador? Eu não. Sabia que hoje foi o dia do contador? Vamos fazer um vídeo, então. Os contadores. A contadora da bolsa, hein? Alice, pô. Manda um beijo pra ela. Alice, pô. Um beijo pra você. Um beijo do gosto. Um beijo do gosto. Faz o meu IR, que eu tô f***. Você não fez ainda? Eu não. Fala, galera! Meu nome, você já sabe, Ricardo Brasil. E esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado. O canal onde quem trabalha não é você. É o seu dinheiro. Então, hoje a gente vai falar de quê? De quê? De quê? De nada. Hoje a gente vai comprar ações. É isso aí, porque o Tomás tá querendo comprar ação. Eu falei pra ele que ainda tem vários indicadores pra aprender. Já começou errado, porque ele não falou nada disso. No último episódio ele falou o quê? Já pode operar! Não, tem RSI. É... Rage Strange Index. É... É... Não, não. Paga nóis, escola de inglês. Paga nóis, escola de inglês. Que eu não sei falar inglês, não. Se liga aí. Fala de novo, mano. Fala de novo. Não. É... Você tem o MACD. Moving Average... AACD. Não, não é AACD. É MACD. Você quer me ensinar umas coisas que você nem sabe. Não, eu sei. O que o Zul tá me fazendo aqui, maluco? O Zul tá querendo ver. Tá filmando. Ah, velho. Vem, parece que eu tô bebendo. Tá filmando. Vem, vem. E aí, Azul. E aí, tá fazendo robô, tá arrumando robô, Azul? Tamo arrumando robô. Vamos lançar o robô quando? Tamo deixando o robô muito bom. Ah, tá. Porque a gente tinha que lucrar o máximo com ele e agora a gente pode passar pra chutar. Agora que já tá fudido, hein? É isso aí. O Zul tá fazendo alguma coisa aqui que eu não entendi muito bem. O Tomás tá querendo comparação de qualquer jeito e eu falei que não sei se ainda é hora porque você tem mais de 10 indicadores aqui. Ah, a gente pode fazer um buy and hold. Sim, mas isso não tem nada a ver. É só pra aprender como é que compra. Eu nunca boletei, porra. Eu acho que hoje é válido, por quê? Você já me ensinou algumas coisas básicas. Eu acho que se eu não fizer uma operação, eu vou aprender, 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 mas não vou aprender nada. Porque aí você aprende o quê? Na real, né? Sim. Comprando, vendendo. Tá, então tu quer comprar o quê hoje? Vamos fazer um buy and holdzinho. Comprar o quê? Petrobras? Cresceu muito, tá no máximo histórico, tá no mínimo, como é que tá? É, então, pô, e aí, Petrobras, Petrobras 4 aí. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, já aprendi, ó. Você clica no gráfico, escreve Petrobras 4, é 4, né? Porque a 3 é ordinária. Ordinária! Ordinária! Aí, beleza, eu tô achando Petrobras 4 aí, e aí... Aí, beleza, ó, tá vendo? Aí já tô olhando aqui que em abril de 2018, ó, até abril de 2019, é um ano. Então, quer dizer o quê? A gente atingiu em um... Ó, a gente tá no maior período em 12 meses. Não, não tá no... Não, aqui bateu no maior, porra. Aqui, ó. Ah, tá, em março, tá. Sim, sim. Quase no fim de março já, ó. Tá, e aí tu acha o quê? Que você vai furar? É, pra comprar, eu acho que aí eu olharia mais pra trás um pouco. Vamos lá, como é que é? Bota um... Põe menos, põe menos aí. Aumenta esse gráfico aí. Tá, três anos, dá pra botar? Vamos lá, vamos aqui, ó. Então, tu vem aqui, ó. E vamos abrir outro gráfico aqui que é mais fácil. Aqui, ó. Tu vem aqui em gráfico, novo gráfico. Ctrl G. Ctrl G. Tá aqui o gráfico, tá. Aqui, Petrobras, beleza. Maravilha, Petrobras. Petrobras é a coisa mais sólida. Tá, então... Então, agora a gente podia olhar aqui, tá vendo, ó. Nos últimos 12 meses, tá vendo? Agora, em abril, chegou no máximo do gráfico. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui, ó. É isso aí. Em abril, nós chegamos a 29,53. Então, em abril do ano passado, vai lá. Não, vai lá. Em abril do ano passado, tava quanto, ó? Tava 18. Então, se eu tivesse comprado em abril do ano passado e vendido em abril desse ano, eu teria lucrado... Como é que dá pra ver a porcentagem? Segura e arrasta pra cima. É isso aí. Olha lá. Eu teria lucrado 57%. Melhor que qualquer renda fixa de um ano, concorda? Sim, mas ela poderia cair também. Mas é por isso que a gente pode olhar agora uma coisa assim. Nos últimos 3, 4 anos, como é que tá? Vai botando menos aí. Aperta menos. Menos. Ah, garoto. Olha lá. 3 anos, ó. 2017. Vamos lá. Abril de 2017. Ela tava 4,20. Ela tava... Não, 14. Fala, galera. Ó, mudei o microfone aqui porque tava uma merda. Então, aí a gente entrou em Petrobras. Qual é a minha ideia, tá? Eu não sou. Eu sou o iniciante. Eu sou o burro do rolê aqui. Qual era a minha ideia? Pegar aqui e olhar o histórico de uns 3 anos e fazer um buy and hold. Só pra ver se realmente o negócio tá crescendo. Aí eu olho aqui, ó. Tamo... Abril de 2017. 3 anos atrás. A ação valia 14 e 16. Aí eu traço... Cadê? Como é que traço aqui um... Ah, aqui, ó. Aí, ó. Eu... Qual era a minha ideia? Eu olhar aqui, ó. Que é como se fosse olhar um suporte. Em abril... Eita, como é que gruda? Tem contato... Que é uma linha... Era reta, reta. Reta, é de baixo, né? A de baixo. Isso aí. Tá vendo? Tô aprendendo. É só clicar. Clicou. Eita, solta. Ah, legal isso aqui, hein? Ó lá. Aí eu faço uma análise de... A gente tá em abril desse ano. A minha ideia era o quê? Olhar uns 3 anos atrás. Então, 3 anos atrás, ela tava valendo 14,46. Esse ano, ela tá valendo... Cadê? Tá aqui, 27,85. Não, agora tá 27,85. Agora tá 27,85. Mas esse mês, ela atingiu uma máxima aí de... 29, alguma coisa. 29,49. Sim. Vamos botar outra linha aqui, ó. Pá. Certo? Aí eu olhar que o quê? Em abril de 2018, ela cresceu. Só que depois ela caiu. Mas o que eu ia fazer? Eu ia comprar hoje? Eu ia ver se realmente vale a pena. Será que ela vai subir pra 50 daqui a 3 anos? Pô, mas aí você vai fazer um trade pra gente vai a 3 anos. É, mas por quê? Ela só subiu, concorda? Não. Não, nos últimos... Em 3 anos, ela só subiu. Aí você olhou mais pra trás. Olha aqui, ó. Ela foi de... Ó, 2011. Ela foi de 23 pra 4,20. Ela foi de 23 pra 4,20. Era isso. Tinha 23... Tinha 237 mil aqui e aqui você tinha 42 mil. Então o bairro de se fudeu. Depende. Ele segurou até quando? Tu quer comprar uma alça só pra vender amanhã ou tu quer comprar uma alça só pra vender daqui a 3 anos? Então, o que que eu ia olhar? Ele ia a 3 anos e falava assim... Ah, subiu 20%. Então a minha meta seria 20%. Pera aí, eu tento achar aqui... Vamos pegar aqui uma vale, cadê? Vale 3. Ó, vale 3 já tá perto do suporte. Pô, olha só. Não tô nem falando de buy and hold. Olha só. Onde é que tem fundo aqui? Aqui e aqui? Não, tem um fundo aqui, ó. Mais ou menos, ó. Então, falei aqui. Ah, 49,01. Putz, ela bateu perto, né? Ela bateu... Hoje ela bateu 49,40. Mas, enfim, faz mais sentido você comprar uma vale pro curto prazo. E aí tentar vender aqui. Olha aqui o topo. Olha só. Aqui, ó. 53,30. Porque bateu aqui, bateu aqui e caiu. Tá claríssimo aqui, assim. Não acho nem que seja o melhor preço, mas talvez dê pra você comprar... Mas só tem dois topinhos, mano. Você não acha que é muito arriscado? Não. Não acho, não. Não? Então vamos comprar na sua conta. Eu não. E olha que legal. Eu trouxe um suporte aqui. Olha ali o que tá batendo com quem. Olha só essa parada que é bizarra. Tá batendo com o suporte aqui, ó. Olha que bizarro. Tá batendo com o suporte aqui do dia 23 do 11 e um outro suporte dia 3 do 1. De 2018. Olha só. E olha que eu não tinha visto isso, hein. Eu só peguei o fundo aqui e tracei. Tá batendo lá. Então eu acho que vale a pena comprar por aqui, ó. Por uns 49. Então se quiser botar 50 e 30. Assim, é que eu sou mendigo. Eu gosto de ficar... Eu gosto de comprar ali no mais barato. Mas você poderia pensar em comprar aí, em torno de 50 reais. E tentar vender aqui em 53. Mas se eu fosse trocar minha renda fixa, que é a grande maioria das pessoas. Hoje eu tenho lá 50 mil no Tesouro Direto. Se eu fosse querer trocar isso, ao invés de fazer Tesouro Direto, comprar ações e, sei lá, pegar dividendos ou uma coisa mais segura na Bolsa. Tudo bem que não tem segurança. Não tem segurança na Bolsa. Que não tem renda fixa. O cara vai só no variável lá, vive de dividendo. É, na internet tu só via ganhador, né? Ninguém pegou a GX. Ó, a última propaganda que eu vi era exatamente essa brincadeira. Os dividendos valorizam mais que a renda fixa. A ação vale mais. A Natália Arcuri já falou isso no canal. E veio um hater dela falar comigo um dia desse. Se não é, a Natália Arcuri falou besteira. Chegou pra mim falando que a Natália Arcuri falou que a renda fixa em 10 anos deu mais do que o Ibovespa. Mas não é besteira não, é verdade. A renda fixa deu mais do que o Ibovespa em 10 anos. Pra que que eu vou me arriscar? Então, vamos ficar na renda fixa. Sim, ou então você usa a Bolsa pra rentabilizar o teu negócio. Não rentabilizar. Ah, eu vou esperar e tudo mais. Sim, você pode achar o buy and hold, sim. Pode funcionar, você vai ter que achar boas pagadoras vendendo. Enfim, tu não vai poder vender nunca. Se você for um buy and hold, você vai estar querendo se rentabilizar esse negócio. Eu discordo um pouco, porque eu preciso desse dinheiro da Bolsa pra pagar meu aluguel. Mentira que eu já comprei um apartamento. Pra pagar o meu condomínio. Mas e a pessoa que não vive com o dinheiro da Bolsa? Bem, eu... Que é o meu caso, por exemplo. Não, vamos lá. Vamos aqui desmistificar buy and hold. Tem gente que beleza, você quer buy and hold, mas eu acho que é uma pessoa que não pode precisar daquele dinheiro pro curto prazo, porque aí tu vai vender Petrobras a 4,20? Aí você vai perder dinheiro. Eu vou deixar lá. É, vai deixar lá. Até subir de novo, mano. Até tua mãe ir pro ACTI e tudo mais, você precisa do dinheiro. E aí? Você tem que estar realmente programado. Então você não pode trocar toda a tua renda de liquidez... Isso é uma renda variável. ...por um negócio desse. Eu acho que o buy and hold tem que ser um dinheiro que realmente você esquece, sabe? E deixa lá. Pode funcionar e pode não funcionar. Vídeo Petrobras. Pra quem não sabe, Petrobras foi 60 reais. Ah, mas o topo dela é 30 e pouco. Não só pra dividendos, ela teve um desdobramento ali. Ela teve um desdobramento bizarro que onerou um monte de acionistas no final das contas. Cuidado, quando você vê o topo dele é 60. 60? Pra 4,20. Sinceramente, ela tava batendo 30 reais. Tava batendo metade. Tava com os dividendos que ela pagou e tal. Petrobras já ficou quase um ano, eu acho, sem pagar dividendos. Porque ela não tava tendo lucro e tudo mais. O problema lá da Lava Jato, de avaliar os gelatórios e tal. Ah, empresa super boa e tal. Vamos te lembrar de quem? De Enro. Enro ali, crimes da Bolsa. Se eu não me engano, foi a oitava ou foi a... Não sei se foi a maior ou a oitava maior empresa americana de valor de mercado. Foi a oitava maior empresa da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Faleu assim. Com crimes da Bolsa. Mas são raros, são raros. Quantos desses aconteceram? Legal, aí tu botou todo dia da tua vida, tu faz o quê? Tu dá um cheiro na cabeça e... Não, tudo bem, mas são raros. Minha questão não é que são raros. Aí você foi infeliz que todo teu dinheiro tu colocou naquele negócio. Tu vai fazer o quê? Aí tu juntou 300 mil reais da tua vida inteira. Foi lá e colocou nesse negócio. Tudo bem, mas a gente não tá falando pra todo mundo botar todo o dinheiro em Petrobras. Você vai comprar ações de vários outros cheiros. Tem um monte de gente aí no YouTube falando que isso aplica tudo em ações. Não, mas ações, várias ações. Pode ser Petrobras, pode ser Vale, pode ser Magazine Luiza ano passado. Eu prefiro usar a Bolsa pra rentabilizar o teu dinheiro de uma forma que eu acho melhor, que é um trade de curto prazo. Que seria talvez comprar que vale em torno de 50 pra vender 53. Aí tu vai falar... Pô, só deu... Deu o quê? Deu 5, 6%. Se tu conseguir fazer esse trade em duas semanas, tu rendeu já tua renda fixa. Se tu quiser, tu volta pra renda fixa depois. Eu prefiro fazer um trade desse, que aqui tá claríssimo um suporte e uma resistência. O suporte não é 50, tá? O suporte é 49, 20, tá? Mas se quiser comprar hoje, não sei se vai bater lá. Cara, se tu comprar 50 agora, tá perdendo 2% desse rendimento. Vai render 5. Se tu comprasse aqui e essa coisa desse certo, porque nada na Bolsa é garantido, você ganharia 7%. De 50 até 53. Então vamos comprar só pelo bem do canal? Só pelo bem do canal, sim. Aí eu quero saber como é que tu vai comprar. Você sabe como é que tu vai comprar? Não faço ideia. Ai, que burro. Então vai aí, você tem que abrir o book da Vale. Book. Vai lá em cotações. Não consigo nem fechar o banco. Não, 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 não. Cancelar. Salva. Sim, sim, sim. Pronto, beleza. Aí você vai ali, procura aí, negociações. Negociações. Não. Aqui, achei. Compraram, achei, ó. F5. Não, 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 não. Tá, F5, beleza. Mas cadê o book? Você que vê o book primeiro. Vamos pegar aqui. Você quer comprar quem? Vale, né? É Vale. Vou botar aqui, ó. Vale 3. Clica com o botão direito. Ela tá zero. Vai ali, ela. Aí você clica com o botão direito. Abre livro de ofertas, tá? Que é o book que eu tô falando. Entendi. Então vamos lá. Abrir o livro de ofertas aqui, ó. Aí mostra as pessoas comprando, é isso? Isso, ó. Aqui você consegue... Ó, agora sim. Você tá vendo o book de Vale. Você tá vendo aqui, ó. O que é CPA? Compra. VDA é venda. Tá. Então tá comprando a R$5,39, vendendo a R$5,39. E você vê que tem várias? Sim. Se você apertar espaço, ela é a grupa, ó. Então são duas mil... São várias pessoas somando. Tem 2.500 ações querendo ser compradas a R$50,40. E R$1.600 vendendo a... Mija, até mudou. Mas enfim. Você vê que o negócio aqui é frenético. Então se você quiser comprar agora a qualquer preço, você vai ter que comprar R$50,41. Tá. E na nossa estratégia? Não é o melhor preço, mas não é o pior. A gente acha que ela vai a R$53. O stop, pra mim, aquele stop, olhando aquele gráfico... Deixa eu pegar lá o gráfico de novo. Gráfico, novo gráfico. Vale 3. Tá aqui, ó. Então o que a gente tinha visto aqui, era isso aqui, ó. A gente tinha visto o suporte mais ou menos por aqui, tá? Que era em torno de R$49,60. Esse é o stop, então. Seria o stop. E o objetivo, pensando em análise gráfica, não tô falando que a análise gráfica é 100% correta. Isso aqui é a erva variável e tudo mais. Eu acho que dá pra você tentar comprar hoje, tentando vender aqui a R$53,50, por exemplo. Então se eu clicar essa aqui no compra agora... Olha, até melhorou, que agora dá pra tu comprar mais barato. Ela tá R$50,82. Vamos comprar. Beleza. Aí tu quer comprar quantas? Sei lá, R$5.000. Só? Pô, eu sou pobre, brother. Tu não fala que tem R$50.000 na conta? Tem R$50.000, mas eu quero comprar Vale, depois eu quero comprar o Petrobras, depois eu quero comprar Magazine Luiza. Beleza. E MIGLU. Então, por exemplo, você quer comprar então aqui Vale. Você pode comprar no mercado fracionário ou no lote padrão. Isso aqui é o lote padrão. Se você for comprar sem ações, R$5.000 já não dá. Porque o lote padrão é sem ações. Sem ações. Então tu vai clicar aqui com o botão direito. Você esqueceu de fazer. Pô, pode vir aqui. Ah, é? Então, você vai ter que comprar o lote padrão. Isso aqui é fracionado, entendeu? Seguinte, clica com o botão direito ali. Aqui? É. Não tem botão direito. Não, mas espera aí. Vamos falar. Vamos lá. É sem ações, vale quanto? Depende. Sem ações, a R$50.000 e R$29.000 vai dar R$5.000. R$5.000 e R$29.000. Então vamos comprar R$5.000 e R$29.000. Sim, só que aí, quanto é que você tem que estar na corretora? R$5.000 e R$29.000. Não, você tem que ter R$5.000 e R$40.000, que vai ter emolumento, tem uma corretagem. Tem, enfim, mais ou menos isso. Então você coloca aí, vale... Aqui é Petri, né? Papel. Ah, papel. Vale. Vale 3. 3. Compra. Limite. O que é limite? Compra até que preço você quer. Aí você vai botar o preço lá. Ah, eu posso dar uma ordem e ele vai comprar na hora que eu quiser bater no... Por exemplo, bota aqui, ó. Vamos botar... Comprar vale 3 a R$27.93. Envia. Não, mas... Por quê? Porque não vai comprar. Ah, não vai comprar. X também, mas é isso que eu quero mostrar. Ah, entendi. Aí vai aparecer minha ordem aqui, é isso? Não vai aparecer porque vai estar lá no Cafudal dos Breves, mas apareceria. E, ó. Vamos lá. Última. R$50.29. Ah, aparece já o valor. É, já aparece o valor. Entendi. Qual o nosso objetivo olhando o gráfico? R$53, mas em dias, tá? Sei lá, daqui a uma ou duas semanas, talvez. Não, eu quero comprar ela R$53, é isso? Não, 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 não. Você quer vender ela R$53, aqui, ó. Então, mas, por exemplo, o meu melhor preço seria comprar ela o quê? R$50. Ah, não. O ideal seria comprar ela aqui R$49,50. Então, aí eu botava assim R$49,50. Isso, só que não vai comprar porque ela tá agora R$50,23, entendeu? Mas amanhã pode comprar. Pode ser. Então, tu quer deixar a sua agenda pra amanhã. O que que você tem que fazer aqui? Você não pode deixar validade, limite daí. O que que acontece na validade? Ah, é por dia. Validade virou o dia hoje? Acabou. É, morreu essa ordem. Então, eu posso dar uma ordem, ir almoçar, esperar bater a ordem e voltar? Pode, pode. Porra, então isso é muito bom. Eu não preciso ficar olhando o gráfico toda hora. Pô, graças a Deus, né? Mas no swing, você não vai botar aqui. Se você quer comprar, talvez ela não bata hoje. Então, clica aqui nesse link daí. Ah, eu mudo, bota aqui. Tem uma válida até cancelar. Válida até cancelar. Acabou. Isso aí vai ficar válido até tu morrer e esquecer esse negócio aí e vai tá lá a tua ordem. Então, mas aí tá no meu objetivo, da minha estratégia. A minha estratégia é essa. A hora que bater 49,50, eu compro. Aí eu já posso abrir uma outra boleta e falar assim, a hora que bater 53, ele vende. Não, aí depois que você comprar, você vai poder botar essa venda. Ah, tem que... Na verdade, você poderia botar uma venda também agora. Qual que seria o esquema da venda? Você vai ficar vendo descoberta. Imagina que ela não bata 49,50, você botou uma ordem. Bota essa ordem aí, vai dar, Figueiredo? É, vamos gastar. Não vai gastar, você não vai comprar agora. É, sim, vamos só dar a ordem, vamos lá. Será que ele vai dar a ordem, né? Ah, pipi, deu o erro. Ó, beleza, tá ok, ó. Você tem certeza que quer enviar essa ordem? Igual o Silvio Santos. Tem. Beleza, tá lá a tua ordem, ó. Tá aqui a ver. Uhul! Comemoração, Lec, comemoração! Tá aqui, ó. Primeira ordem, mano. Mas não comprou, pô. Porra, mas eu dei uma ordem. Então tá, beleza. Meu nome apareceu no mercado, irmão. Que merda. Nem apareceu. Sei lá se aparece teu nome lá, mas enfim. Ainda não comprou, mas tá aqui. Vale tá R$50,20. E você mandou uma ordem, de fato, a R$49,50. Vou pegar aqui as ordens, cadê? Consultar ordens, F6. Tá aqui, ó. Tua ordem aqui, ó. Aí tu também quer vender, por exemplo... Agora vamos botar venda. Vai lá, vamos vender vale. Vai em negociações. Negociações. Aí vender. F9. F9. Tu clica aqui. Tá mais fácil. Tu clica aqui e aperta F9 aí. F9 aí. A boleta ficou vermelha agora. Vermelha, graças a Deus. Aí tu coloca aí, quero vender a R$53,50, não era, mais ou menos? R$53,60. R$53,60. R$60? Isso. Só que você quer deixar válido pra sempre, vai. Aqui, ó. Válido até cancelar. Isso. Então você não vai enviar. Mas agora eu vou estar operado vendido. Não sei se a corretora vai permitir. Não sei se tu tá habilitado. Vai lá. Sim. Vão gastar meu dinheiro, né? Foda-se. Opa, já. Eita. A venda de vale 3 foi rejeitada. Então, aí você tem que habilitar lá os negócios da modal. Vamos falar de venda, operar vendido, num outro episódio, então. Tá. Mas o que eu tô falando é assim. Imagina se você tivesse mandado essa venda. Tem duas situações. Você poderia... Imagina que a vale não cai até R$49,50. Ela pode ir a R$53,60 e aí você vendeu. Só que aí você tá descoberto. Você tem que recomprar esse negócio em algum momento. Ou pode ser que você ficou três meses viajando e ela pode ter batido R$49,50. Depois bateu os R$53,60 e tu fez um swing trade aí. Não recomendo você fazer algo assim. Eu prefiro que você compre pra depois vender. Ou você venda pra depois comprar. Não deixar as duas ordens ali. Sim. Porque tu viu um suporte mais resistência. Mas funcionaria também. E, então, beleza. Então você já tem uma ordem aqui de R$49,00. Você tá tentando comprar vale. Pô, é bom que não aparece, né? Como não aparece? Tá aqui, ó. Não, pô. Editar colunas. Viu? Só o robô que dá pra... Realmente, aqui não deu pau, não. Só não aparece a informação. Diferente da parada do robô que aí deixa as paradas de espermagem. Aperta, dá ok aí, velho. Apareceu o preço. Apareceu o preço. Apareceu o preço. Viu só? Inclusive aparece certinho aqui. R$49,50. R$49,50. A ordem que você mandou. Tá aqui, ó. R$49,50, tá aberto. Então você tá tentando comprar vale a R$49,50. Até eu posso ir almoçar agora. Se ela cair 1% aqui, ó, já tá R$50,12. Ainda bem que tu não comprou R$50,40, maluco. É. Aí... Comprei. Aí espera subir. Não, não é comprei. Quero mostrar aqui outra coisa. Pô, acho que eu tô tentando R$49,60. Aí o que que tu faz? Ou tu lança outra ordem... Posso editar a ordem? Exato. Isso que eu falo. Clica aí na ordem. Ah, interessante isso, hein. Posso editar a ordem. Pera aí que apareceu um negócio aí que eu nem sabia. O que é isso aí? O melhor é isso. Sei lá, mas você pode mudar o preço. Que irado, olha isso. Tá editando, ó. Sim, sim. Preço menos e preço mais. Tu pode vir aqui, ó. Ó, tá R$49,42. Tu vem aqui, ó. E aí tu vai clicando, ó. E aí tu vai indo, ó. Puxa, deu... Erro inesperado, Zu. Voltou pro R$49,50. R$49,50. R$49,51. R$49,52. Aí eu acho que você clicou muito rápido. É. Mas o que você pode fazer, que normalmente eu faço, é o seguinte. Você clica com o botão direito. Alterar a ordem selecionada. Isso. F7. F7. Então tu vem aqui, é só clicar F7. F7. E aí tu vai ali, ó. Tu vai, quero R$49,60 agora. Tu vai lá, R$49,60 e altera, entendeu? Vamos alterar pra ver como é que faz. R$49,60. É. Alterar. Tem certeza disso? Foi. Foi. Tá lá R$49,60. E agora ela tá valendo quanto? Agora tá R$50,31. Por exemplo, vamos pegar um outro book aqui. Um book que não tem muita negociação. Zodiz uma ação aí sem liquidez. Forgestal. Forgestal. Forgestal é bem mesmo. FJTA4, tá? Que não deve ter volume quase que nenhum. É aqui, por exemplo. Tu quer saber se a tua ordem vai entrar? Vamos botar aqui. Como é que é a ordem de compra mesmo? Comprar ou vender, tá? Aí você vem aqui. Por exemplo, quer ver a tua ordem aparecendo aqui no book? Marca aí, hein, Ju. Marca aqui na edição esse negócio. Vamos botar aqui. Tá vendo aqui que tem 32 mil ações a R$13,13? Vamos botar 10 mil a R$13,14. É. 10 mil ações. Mas 10 mil dá quanto? R$3 mil reais. 31 mil. Ah. 31 mil? É. A R$13,14. A R$13,14. Quer me falir, brother? 31 mil do meu dinheiro, mano. É, comprar. Aqui, ó. Comprando. 10 mil ações. No seu dinheiro, você não faz isso, né? Não tem nada a ver. Não vai comprar, não. É só pra tu ver que vai aparecer no book. Aí tu vai falar. Ó, meu número apareceu aqui nesse negócio. Vamos aparecer. Vamos lá. 30 mil só pra aparecer a ordem. A R$13,14. Aqui, ó. Flau! Flau! Aqui, ó. 30 pau, f***. Tá vendo quantas ações estão sendo compradas a R$13,14? R$13,14. R$13,000. Aí eu vou botar o quê? R$13,000? Você vai botar R$10,000. Então isso aqui vai aumentar pra R$23,000. É. Porque vai entrar à toa, certo? É verdade. Então vamos lá. Vamos botar essa ordem aqui, ó. Mas não dá pra ver ordem por ordem? Não. Primeiro vamos ver. Depois eu coloco ordem por ordem. Tá, vai. Vamos lá, p***. Coração tá até devendo. R$13,14. R$10,000. Papi, popum. E... Foi-se. Aê! Rejeitado! A compra vegetal foi rejeitada. Motivo. Papel não autorizado. É, você tem que ligar pra modal pra gente dar autorização. Por quê, mano? É que nem comprar um carro, pô. Não posso comprar. Ah, ele fala que, sei lá, se for um carro muito usado, um negócio meio estranho, não tá... Mas quem determina é sou eu, p***. Enfim. Então, assim, já que a modal não deixou a gente comprar, não é que não deixou. Se tu ligar lá e entrar no contato do atendimento, eles deixam. Eu acho que já deveriam deixar isso tudo liberado. Quem que decide é o cliente. Mas, enfim. Ela deve ter seus motivos. Zul, diz uma ação sem muita liquidez aí que dê pra ficar vindo o book direto. YouTube 3, vamos lá. YouTube 3. YouTube é do Itaú. É, YouTube 3. Não, 3 é bem sem liquidez. O que é sem liquidez? Não tem muito volume. Deve ter 4 milhões de negociação, tá? Mas o que quer dizer isso? Se eu comprar uma ação, aí eu quero vender, eu não consigo? Mas complicado. Por exemplo... Não tem ninguém pra comprar. Se ela tivesse liquidez, tá vendo aqui, ó. 29,21 com 29,24. Se ela tivesse liquidez, tava 29,21 com 29,22. Mais próximo. E assim, se tu quiser vender mil ações agora, tu vai vender 100 a 29,21. 800 a 29,19. Você não vai conseguir o preço que você quer. Isso é liquidez. Você não conseguir vender no preço que você quer porque não tem pessoas querendo comprar. É que nem o apartamento. Mercado de imóveis, quando não tem muita... Ele já não é tão líquido. Aí o que acontece? Você não pega o apartamento, comprou por um milhão agora e vende por um milhão e cinquenta no dia seguinte. Se tu quiser vender no dia seguinte, talvez você tenha que vender por 900 mil. É isso, você vai ter que piorar o teu preço porque o mercado não tem muita liquidez. Mas vamos lá. Então vamos fazer o teu nome aparecer aqui. A 29,16 então. Aqui, 29,16. Vamos botar uma compra em Tube 3. Não, isso aí é venda, mano. Ah, já tô sabendo. Olha lá, apareceu vermelho, mano. E como é que é a compra? É F5. Tá. Aqui, Tube 3. Eu já tô manjando. Tá, vamos botar mil ações. A 29 e... Por que mil? Pra aparecer aqui. Cadê, ó? 29,16. Tá vendo? Tem só 400, não é? Boa, boa. Vai aparecer 1.400, é isso? Isso. Cadê? Vamos lá, ó. 29,16. Vamos ver se a modal não travar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... 29 e 16, né? É, tá lá o preço. Aê! Pô, eu posso comprar Itaú, velho? É, porque a 3 não tem liquidez. Tudo que não tem liquidez, ele não tá deixando comprar, né? Vamos comprar uma com liquidez, então? Pô, mas aí não vai dar pra ver o teu nome tão rápido que o negócio vai ser. É, deixa eu pensar outra. Deixa eu ver. Se é SMG3, talvez? Semig? Não, isso é Copasa, eu acho. Não vai deixar, velho. Olha isso, não tem nem... Vai sim, ó. Ah, opa, olha só. Tá aí, olha só essa aqui. Não sei se a modal vai deixar, mas é interessante esse book. CSMG3, vamos lá. Vamos tentar comprar aqui. Vamos tentar comprar mil ações. Ah, 64 e 14. 64 e 14. Tá, vamos ver se vai deixar. Isso aí vai dar 64 mil, beleza. Não vai, não tem 64 mil. Não, mas aí você pode alavancar. É, vamos ver se vai deixar. 64 e 14, vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Caralho, caralho. Apareceu, tá vendo aqui, ó. 64 e 14. Você botou 64 mil reais aí? É. De ordem? É. Mas não tem 64 mil. Exato. Aí, aí, fica negativo na corretora. Aí é o seguinte, tem 1.100 ações aqui. 64 e 14. Não tem? Tem. Vamos ver se desmembrar esse book. Como é que desmembra? Aperta espaço. Vamos lá pra 64 e 14. Olha aqui, 1.000. 1.000 ações da modal. Isso aí, Joe. Esse aqui é você. E tem 100 ações da Genial. Tá, Genial tem 100 e você tem 1.000. Aí, é o seguinte. Vamos cancelar agora essa ordem. Tu vai ver que vai sumir. Isso aqui, mercado tá rolando, galera. O mercado tá aqui, ó. Forstead and Springfield. Forstead and Springfield de verdade. Faz tempo que ele não fala isso, né? Tá, agora é o seguinte. Vamos cancelar essa tua ordem aqui, ó. Clica nela aí. Cancelar a ordem selecionada F8. Tá, clica aí aqui. Vamos apertar F8. Olha lá, 64 e 14. Vamos cancelar, vai ficar só com 100, que é uma genial. Foi. Cancelou. Entendeu? Agora, ou seja, tu colocou uma ordem, foi pra bolsa, você não comprou porque o papel tava 64,50. Foi cancelado. Mas eu não pago... Não paga nada por isso. Não pago nada. Só pago pra modal se tiver... Se você tiver negociado. Fecha. O plano do ganho da vida doidada. Tem uma galera que usa essa estratégia, né? De botar no book lá uma grana, depois tira. Pode ser. Enfim, ou seja, você colocou uma ordem, foi pro mercado, passou pra bolsa, foi ali, você apareceu ali, deu a carinha, aí pôs lá, vou tirar esse negócio, e aí você viu que era... Isso não aparece o teu nome, mas você viu que era modal. Aparece ali, é. E você viu que eram mil ações. Por exemplo, vamos botar lá de novo. Vamos botar aqui, ó. F5. Vira dois. Aqui, ó. F5. Vamos botar mil ações. Ele quer botar mil ações, né? Não é 100. Ah, 64,05. 64,05. Que são 64 mil, exato. Então vamos lá, 64,05. Ficidão, mano. Vai aparecer aqui, ó. Tá. Foi. Tá vendo aqui? Mil e 100. É. Beleza? Agora, o que isso pode... Ah, e tem a quantidade de ordens. Sim. Do lado aqui, ó. Só tem duas pessoas querendo vender. Sim, só tem duas pessoas. Uma é você e outra é outra desavisado. Aqui, ó. Vamos ali. Por que será que tem tanta gente dando... Deve ser robô essa porra. Por exemplo, aí tu quer aumentar o preço. Tu vai ver que vai... A tua ordem vai caminhar aqui, ó. Vai pra 64,06. Mudou. Sozinho, ali, ó. Viu no book? Tô vendo. De novo, ó. 64,07. Com o incêndio. Ó, e tem nego subindo. Sim, é a tua ordem subindo. Tô acompanhando, mas tem os outros de baixo também, tu subiu. Ó, 64,08. Só você. 64,09 vai ser só você, ó. Tô vendo. Legal isso, hein? Entendeu? Tua ordem tá aqui no book, entendeu? Se você abrir ela lá, você vai ver que 64,09, essas mil ações, dá modal. Cancela logo, velho. É 64 mil isso aí, velho. Tá. Aqui, ó. 64,09. Cadê? Assumiu a ordem já. 64,09, aqui, modal, é você. Aí, ó, quer alterar isso aqui. Vamos alterar isso aqui. Eu quero... Na verdade, eu queria... 1.200 ações, 64,09. Alterou. Ele só aumenta o meu prejuízo. 65 mil, velho. 1.200 ações. Tá, já vi. Legal, legal. Pode cancelar. Ih! Alguém tá nervoso aqui, né? Você vem aqui, ó. Quero diminuir essa ordem. Cadê? Não, eu quero cancelar. Tá, daqui a pouco a gente cancela. Aqui, vamos botar 500, tá? Isso, diminui. 300 aqui, é 64,09. E mudou pra 300 aqui, ó. Então, é isso. E quer cancelar? Beleza, vamos cancelar ela, porque a gente nem analisou nada disso aqui. Vamos cancelar ela. É um F8, né? F8. E aqui tu cancelou a tua ordem. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma ordem de 100 ações em Vale, tentando comprar 100 ações a 49,60. Mas essa tem estratégia. Sim, que... Fizemos suporte, que a gente ensinou nas primeiras aulas. Sim, sim. E 49,60 é o quanto é que você vai precisar pra comprar isso? 49,60 vezes 100. Vai ser 4 mil e... 4.960 reais. Fora o Evolumento, não sei o que lá e tal. Põe aí 4.970 reais. Tá. É o quanto você vai precisar pra essa ordem realmente ser executada. Se a sua conta ficar negativa. Se você não tiver isso na conta, você vai ter que resgatar as suas garantias lá. CDB, LFT, sei lá o que você tem. Então, dá pra começar com pouco dinheiro na bolsa. Dá pra começar. Mas o lucro... Se tu compra isso, vende assim... Mas qual é o nosso objetivo aqui, ó? Nosso objetivo é ganhar o quê? 53%. 53%. 3%. Tá, ganha 300 reais. Mais 300 reais. Vamos lá. Se você tem 5 mil reais, tô falando da galera que não tem muita grana. Se tem 5 mil reais, aí você vai lá pra bolsa, faz uma análise técnica básica. Pode perder 3%, mas pode ganhar 3%. 3% já é metade da renda fixa do ano inteiro. Não, nesse caso aí tu vai ganhar 7%, tá? Se você comprar 49,60 e vender a 53,60, vai ganhar em torno de 7%. Sim, tu ganha mais do que a renda fixa. Mas o que eu tô falando assim, a pessoa não se sustenta com isso, né? Exatamente. Mas eu digo, por isso que não é pra pegar toda a grana e ir pra uma renda variável. Deixa lá no Tesouro Direto uma parte, depois vai. Não é pra pegar toda a grana e ir pra renda variável, não? No meu caso, não, porque eu não sei nada. Entendi. Vocês são profissionais. Quanto tempo você faz isso? Sei lá. Tem ex-aluno lá. Pessoal deslumbrado, maluco. Pessoal que assim, não foi com longshot. Tem gente perdendo 100 mil, 200 mil, meio milhão. Mas aí é um cara inconsequente, compadre. É, sim, concordo. Eu sou um cara sensato. Eu tenho 50 mil reais. Eu botei 10% aqui pra jogo, pra buscar uma coisa que a renda fixa vai me dar no ano inteiro e que talvez eu consiga aqui ganhar numa ação. Mas com um estudo básico. Com um estudo básico. Se SMG faria sentido daquele negócio, teria que ver o gráfico de SMG. Qual seria o stop dessa brincadeira, então? A meu ver, o stop seria qualquer dia que ela fechar a... A gente tá tentando comprar aqui quase que no... Desculpa o palavreado, no cu da mosca, né? O stop pra mim... Eu não sou grafista. Depois você pergunta pro Didi. Didi sabe mais desse negócio. Vou perguntar pro Didi. Mas eu acho pra mim que o stop aqui seria o final dessa... Você tá vendo esse fiozinho aqui? Tô vendo. Foi o dia que ela chegou nesse valor, mas ela fechou no outro, é isso? É, mas qual que é o valor desse fio? Ah, 48 e 69. Eu acho que qualquer fechamento abaixo de 48 e 69 seria pra tu acabar a operação. Fechou, mas aí é o dia, tem que esperar o dia. Outra coisa, um adendo aqui, galera. Ah, você coloca aqui, a sua ordem tá válida até cancelar, não tá? Aí tu vai viajar, não sei o que lá e tal, porque se bater 49 e 60, você vai comprar. Aí ela despencou. Mais ou menos. Cuidado, muita gente não sabe. Aí a gente começa a entregar a idade de bolsa aqui. Mas, Vale do Rio Doce teve um pagamento de dividendos, teve juros sobre capital, ela pagou 10 centavos ali de dividendos. O book inteiro é cancelado, inclusive as ordens. Ou seja, se tiver um pagamento de dividendos, uma distribuição de lucros durante o período que você... Aí você fala... Quero saber disso, só uma vez daqui a três meses. Se... Eu não, mano, vai que compra. Aí ela despenca. Tem que olhar. Então, se você... Uma válida até cancelar, não é bem uma válida até cancelar, porque se tiver um pagamento de dividendos, todas as ordens do book são canceladas, inclusive a tua. Só cuidado com isso, galera. Quem estiver vendo aí válida até cancelar, eu já tive esse problema. De ver a ação batendo lá, falei... Pô, me dei bem, quando veio, falei... Ah, mas não foi executado. E aí ninguém sabe explicar. Aí tu liga pra corretora e o cara não sabe explicar e não sei o que lá e parará. E depois você vai falar quase com o pessoal lá da bolsa pra saber o que é, na verdade. Mas, enfim, tem o pagamento de dividendos e tudo mais. Eles acabam com todas as ordens, porque faz sentido. Porque muda o valor da ação, porque a ação... Você tá tirando o lucro da ação e distribuindo pro acionista. Bem, acho que é meio que isso. É meio que isso. Bem, é meio que isso. Mas agora tu já sabe boletar, pô. Agora tu já sabe boletar. A comprar uma ação... E com uma estratégiazinha. Não foi uma coisa, tipo... Porque no começo do vídeo ficou meio a c*** o negócio. Vamos comprar essa. Porque tu queria comprar qualquer coisa. Ah, mas eu quero comprar agora. Que nem tu mais queria. Aí, vai depender de tu ficar passando o gráfico aqui. Tu vai ter que olhar 50 gráficos. Ou fazer um trade menorzinho. Talvez valha aqui em 5 minutos. Vale a pena comprar, não sei. Não, não vamos ver não, mano. Acabou, acabou. Acabou. É isso aí, galera. Não esquece. Ativa esse sininho. Se inscreve no canal. Dá um like. Compartilha esse vídeo. E por hoje tu já sabe. Pregão encerrado. Yeah! E aí, Ju? Pode ir? Pode. Vamos lá. Tomás, se vocês puderem... Não dá mais, por favor. Você tem que ir mais pra casa. Pra onde? Você tem que ir mais pra lá. Ah, tá. Isso. Isso. Entendi. Agora sim. Agora deve estar legal. pra caramba, tá vendo? Entendi. Vamos lá. Tem o microfone roçando aí na blusa. Pega na minha rua. É o dele? É. Como é que você sabe que é o dele? Vou jogar mais pra cima aqui. Cibri Santos. Ai, meus pelos. Cibri Santos era contador, né? É sério? Pronto. E no Wicke também.